Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer a questão 152 da prova amarela do Enem 2020. Vou deixar só o texto aqui pra gente brincar. Bora lá? Essa questão é bem interessante. Vem comigo e sempre que a gente vai começar eu vou perturbar vocês falando do Método 250, que é a primeira técnica do Método MPP onde você aprende a interpretar e resolver, já saber o que vai usar pra resolver. O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem formato retangular com 3,2 metros de largura, 3,6 metros de comprimento. As peças do porcelanato tem formato de um quadrado com um lado medindo 80 centímetros. Esse porcelanato é vendido em dois tipos de caixas. Aí tem aqui o tipo A e o tipo B. Na instalação do porcelanato, as peças devem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando-se ao máximo os recortes feitos. Ou seja, não vai ter perda, né? A compra que atende as necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço. Isso é... Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, faz um desenho aqui de um retângulo. Bora lá. Vou fazer um redesenho de um retângulo aqui, cara. Aqui, ó, são 3,6 metros. Aqui são 3,2 metros. Beleza? O quadradinho que tu quer botar, vou botar aqui, ó. Ele tem... Vou botar aqui de vermelho. O quadradinho que tu vai botar, ele tem 80 centímetros. Então o que que tu faz? Passa 80 centímetros, galera. Pra metro, tá? Ou melhor, vamos passar aqui. Eu não gosto de trabalhar com decimal. Eu vou passar... Isso daqui tem 80 centímetros. O que eu quero botar ali, quero saber quantos eu vou usar. Eu vou passar 3,6 metros e 3,2 metros pra centímetro. Porque é mais fácil. Metro, decímetro, centímetro. Você vai duas casas pra frente, né? Então aqui tá 3,6, duas casas pra frente. Uma, duas, 360. Então isso daqui, na real, são 360 centímetros. E aqui são 320 centímetros. Beleza? Agora eu vou ver quantos cabem aqui. Quantas unidades cabem aqui. Quantos vão dar aqui. E quantos vão dar aqui. Depois é só eu multiplicar que dá as unidades. Beleza? Então eu vou pegar aqui. Aqui eu vou ter 320 dividido por 80, né? Porque eu vou encaixando 80 aqui. Aqui dá 4. Aqui eu vou ter 360 divididos por 80. Que dá 4,5. Então pra eu saber o total de unidades, galera. O total de unidades que eu vou ter. Basta eu pegar 4 vezes 4,5. Então eu vou ter um total de 18 unidades. Beleza? Você vai ter que usar um total de 18 unidades desse azulejo de 80 centímetros. Porque tu vai botar 4 aqui nessa fileira. 4 aqui. E aqui eu vou botar 4,5. Beleza? Vai dar um total de 18. Então eu tenho que ter 18 unidades. Beleza? Sabendo disso, agora já dá pra eu fazer uma brincadeira mais legal. Por que já dá pra eu fazer uma brincadeira mais legal? Porque agora eu vou pegar e vou ver a caixa. Eu tenho que ver qual vai dar o menor sobra. Ou seja, tem que ter 18 caixas. Por exemplo, 5 caixas do tipo A. Pessoal, 5 caixas do tipo A, aqui tem 4 unidades. Isso daqui eu vou ter 5 vezes 4 que dão 20 unidades. Cara, eu não quero 20 unidades. Eu quero quanto? 18. Então a letra A não cabe. Beleza? A letra B. Uma caixa do tipo A. Uma caixa do tipo A. Vamos ver a primeira unidade. Depois a gente vê o dinheiro. Uma caixa do tipo A, eu vou ter 4. Mais 4 caixas do tipo B. Tipo B eu tenho 3. 4 vezes 3. Isso daqui dá 4. Mais 12 que dá 16. Eu não tenho 16 unidades. Eu tenho 18. Não pode ser. Aí vamos para a letra C. Para a letra C. 3 caixas do tipo A. 3 vezes 4. Mais 2 do tipo B. 2 vezes 3. 3 vezes 4 é 12. 2 vezes 3 é 6. Dá 18. Opa! Pode ser. 18 unidades. Vamos ver a letra D. 5 caixas do tipo A. Vai ser 5 vezes 4. Mais uma do tipo B. É 3. Isso daqui dá 23. Opa! A letra D está fora. E a letra E. São 6 caixas do tipo B. 6 vezes 3. Eu dou 18 unidades. Porque eu tenho que ver as unidades e o menor preço. Então, eu fico entre a letra C e a letra E. Beleza? Agora, família, eu vou abrir aqui um quadro branco. Eu vou ter que ver a letra C e a letra E. Qual que vai gerar o melhor valor. Então, eu vou trazer para cá isso daqui que eu vou precisar. A gente vê melhor. Trazer para cá isso daqui. Eu vou trazer para cá também as opções. Mesmo cortadas, não tem problema. Trazer para cá. Beleza? Eu estou entre a C e a A. Então, o que eu vou fazer aqui malandramente? Eu estou entre a C e a A. Eu vou achar a C. Quanto eu vou gastar? Eu vou pegar 3 caixas do tipo A. Eu vou gastar na C, na letra C. Deixa eu botar aqui a letra C. Agora, eu tenho que ver o dinheiro. Qual que vai dar o menor dinheiro. Tá? C. Vai ser 3 vezes o tipo A. Tipo A vai ser o quê, galera? R$35,00. Mais 2 vezes o tipo B, que é R$27,00. 3 vezes 35 vai dar 105. 2 vezes 27 dá 54, né? 54 mais 105, isso daí dá 159, tá? Então, aqui dá 159, beleza? Agora, eu vou ver a letra E, perdão. Agora, eu vou ver a letra E, beleza? Porque a gente tinha que ver a primeira e o quê? Primeiro, o quanto ia gastar ali para não ter sobra. Tinha que ter 18 unidades. E agora, tem que ver o valor. Não basta só isso, né? Então, a letra E. 6 caixas do tipo B. Vai ser 6 vezes 27, ponto final. Opa, deixa eu pegar aqui. 6 vezes 27 e ponto final. Quanto dá? 6 vezes 27, galera. 6 vezes 27, isso daí vai dar 162. Opa! Qual que é mais vantajoso? Letra C. Marco V da vitória! Zero trauma. Muito bom, né, galera? Legal. Questão mais trabalhosa, né? Mas dá para fazer tranquilo. Faz aquela maldadezinha de encaixar para não dar mole, beleza? Então, se você faz parte do grupo dos 5% do Enem, continue vendo a correção aqui na sequência. E também, qualquer dúvida, vai revisar lá no conteúdo. Use a segunda técnica do método MPP, que é o R. A gente já te explicou. E se você está no YouTube, bota aí nos comentários. Começa a aula, te ajudou. Se você tem a oportunidade, vem fazer parte do grupo dos 5% para tirar mais de 800 no Enem. Tamo junto. Para cima deles. Até a próxima. Valeu!